Salve, salve galerinha, beleza? Domingão, hoje dia 13, 14, não, deixa eu ver, 13 foi sexta, 14 saiu, dia 15 de janeiro de 2017 Aqui na Suíça já são 13 horas e 10 minutos da tarde, 13 horas a mais que no Brasil Eu tô indo lá no lago congelado pra mostrar pra vocês, estamos aqui num lugar bem alto, sei de casa não tava nevando Mas aqui já tá nevando, eu vou num lugar onde tem um lago congelado, eu vou filmar pra vocês lá, beleza? E espero que vocês estejam curtindo a paisagem, eu tô colocando um pouco de música aí nos vídeos Porque a viagem é muito lenta, eu tenho que estar prestando atenção na estrada, não dá pra ficar falando o tempo todo E atrapalha a viagem, eu também não curto Então, coloquei essas musiquinhas aí que é pra vocês ir curtindo, olha que paisagem bonita aqui, ó Aí, quem gosta, curte, né? Dá um joinha no vídeo, compartilha, escreve São os Caminhos da Suíça, que são vários lugares bonitos, a época de inverno, agora estamos no inverno forte E... tô filmando aí pra vocês com a GoPro E mostrando pra vocês um pouco desse país maravilhoso, qual que eu vivo, aqui no Cantão de Urô Estamos subindo um pouco agora, bastante neve E... vamos lá ver um lago congelado É pra tá congelado o lago lá Então, a expectativa é essa E... espero que vocês estejam curtindo aí Beleza? Estamos subindo uma bastante Agora eu percebo que a gente sobe muito Deve estar em torno de 70 centímetros de neve em algumas partes aí E... estamos rodando aqui Olha os pinheiros aí Esses pinheiros aí não mocam a neve, você é acostumado Olha como é bonito aqui Espetacular, é cada paisagem que vocês precisam ver, viu É magnífico de vocês verem Tem... um lugar mais encantador que o outro Eu fico fascinado porque... Quero fotografar tudo, quero registrar tudo, quero... é... Poder deixar tudo registrado, né Então, é muito bonito Lá embaixo tinha já umas crianças esquiando É... fazendo um... É trenor, né Eles fazem... vão nas montanhas assim, baixinho E fica escorregando com os trenors Trenor, trenor Legal, né Aqui tá nevando Quanto mais sobe, mais neve a gente vai vendo Eu deixei de ir lá na parte do... Das montanhas onde é... Lesan, que eu fui ano passado Que lá eu já tenho vídeo registrado E já conheço lá Então, resolvemos vir pra cá Pra esse lado que eu não conheço ainda E... Aqui tem menos trânsito e lá é muito, muito, muito trânsito Você perde muito tempo na estrada Todo mundo indo Pra... Pra... Pra Lesan E aqui também é bonito Não deixa de ser Cada vez vai ficando mais bonito A... A... A paisagem Pessoal, vem muita gente Pra esses lados das montanhas, né Porque, né Tem gente que mora aqui Que não acha muito encantador Tudo, né Mas... Aqui é bonito A gente... Eu... Eu que gosto Eu volto pra falar pra vocês Dá a impressão que tá muito frio Mas não tá É... É uma sensação super gostosa Eu tô de... De manga de camisa Tá a menos 5 graus aqui agora Nesse momento E... Claro que eu tô dentro do carro Evidente Mas... Se você ficar um... Um período prolongado Aí fora Andando Na neve Você vai sentir frio Mas... Eu não sei Eu sou doente Eu tenho problema Não consigo sentir frio Muito legal Galera Então vão curtindo o vídeo aí E... Eu vou deixar Eu vou tentar achar aí uma música aí No YouTube Sem copyright aí Que não dê direito Mais tranquilinho Mas calma Deixar bem baixinho E vou filmando aí A paisagem pra vocês verem E... Vocês vão olhando E vão conhecendo Os caminhos da Suíça aqui Dos Alpes Dos lugares bonitos E das montanhas E... Vão olhando aí Ó as pessoas Para os carros aí Ó Entram nas florestas Muito bacana Viu Vai livre Aqui já tá com muita neve Estamos subindo Cada vez mais Tá molhada a pista Porque passa no sal Derrete a neve Foi muito pequeno Vão curtindo então Beleza galerinha? Olha só Quero que vocês estorem Esse vídeo aí De like Viu? Tá bom? E compartilha aí Pra todo mundo Do Jair Do Diário de Bora No Caminhoneiro Deligiei no Brasil Trabalhava com caminhão aí Agora tá aqui na Suíça Andando com os caminhos Mostrando pra vocês aí Com muita satisfação Esses caminhos bonitos aí Que a gente não conhecia Só via em filme Em coisas de história E agora tô aqui Passando por isso E eu fico muito contente Beleza? Um abraço galera O Pro Arrereia o vídeo O Pro Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto